Sr. Anderson, essa é uma oportunidade para o senhor se defender, porque em toda e qualquer avaliação inicial, a responsabilidade para conter os atos do dia 8, por enquanto eu estou no dia 8, recaiu sobre o senhor. Afinal de contas, como o senhor disse, olha, nós elaboramos um PAI, está aqui, PAI 02, Protocolo de Ações Integradas, e o senhor disse, só com uma bomba para acontecer o que aconteceu. Ou seja, em condições normais, este PAI, que era o documento que todo mundo tinha acesso, era suficiente para garantir a ordem na esplanada dos ministérios no dia 8. O senhor confirma isso? Sempre foi assim, deputado, sempre foi feita a segurança da esplanada, toda vez que há um grande evento é feito um protocolo de ações integradas e sempre funcionou. Inclusive foi o que aconteceu na semana da posse. Na posse, o governo libanês garantiu a segurança na esplanada dos ministérios. Conteve uma tentativa de ímpeto golpista, nem se apresentaram. O PAI garantiria a segurança na esplanada dos ministérios. Este protocolo impediria uma tentativa de golpe de Estado. Este protocolo impediria a invasão à Câmara, ao Senado, ao Palácio do Planalto, ao Supremo Tribunal Federal. Mas este protocolo não foi seguido. E a principal suspeita é que tenha sido o senhor que tenha determinado que ele não fosse cumprido. Quando nós investigamos, quem descumpriu este protocolo, e o senhor diz, é tarefa da comissão investigar. É. Mas isso ajuda o senhor a se defender. Porque até então todo mundo pensa, este protocolo é basicamente a ser cumprido pela Secretaria de Segurança do DF. A intervenção federal foi justamente na segurança do DF. E a partir da intervenção, este protocolo não foi retomado. Mas foi suficiente para impedir o ímpeto golpista. Eu quero saber se no dia 7 este protocolo estava sendo seguido, ou se apenas no dia 8 ele deixou de ser seguido, senhor Anderson. Ele foi enviado no dia 6 para todas as instituições. E eu queria só ressaltar rapidamente que o relatório do interventor, principalmente nas páginas 12 e 13, essas páginas trazem exatamente isso que o senhor está dizendo. Eu sei, eu tenho o mesmo. Perfeito. Exatamente como se funciona. A minha pergunta é, no dia 7 este protocolo ainda estava de pé ou ele já estava rasgado? Ele estava de pé e era para ser cumprido. Perfeito. Aí eu informo a comissão. O senhor Anderson Torres, que era secretário de Segurança, tanto de férias ou não, era o secretário de Segurança. O que foi ministro de Bolsonaro diz, até o dia 7 o protocolo estava válido. No dia 8 ele deixa de funcionar. A minha dúvida, e eu ainda estou na fase da dúvida, é se foi uma falha ou se foi um boicote. E eu fui atrás das outras investigações para saber quem rasgou esse protocolo. A informação mais próxima que eu cheguei de um nome, e é isso que eu passo a perguntar para o senhor, foi dado pelo coronel Marcelo Casimiro, da polícia do DF. O senhor conhece? Sei quem é. Ele disse na CPI do DF, quem mandou abrir a esplanada, portanto, quem rasgou esse protocolo, foi o senhor coronel Paulo José. O senhor teve conhecimento dessa frase? Não tive. O senhor sabe qual o cargo que o senhor Paulo José exercia naquele dia? Se eu não me engano, ele era o substituto do comando de operações da PM, se eu não me engano. Perfeito. Justamente o comando de operações da PM, que deveria ter executado, operado o protocolo de ação integrada, que era para ter sido o coronel Naime, que estava de férias, que estava sendo substituído pelo coronel Paulo José, e o Paulo José chegou e disse, ei, não sigam este protocolo. Não sigam. Deixe o pessoal chegar até lá. Sem esse protocolo, era previsível que acontecesse, Anderson? Sim, senhor. Durante o seu tempo como ministro da Justiça ou secretário de Segurança, o senhor viu algum protocolo de ação desse ser desrespeitado? Nunca vi. Primeira vez? Primeira vez. A tese da omissão hoje vai por água abaixo. E quem enterra a tese da omissão não é o deputado Rubens, que é da base governista. É o senhor Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, secretário de Segurança durante o período. Como se falar em omissão, se o próprio ex-ministro diz, todas as vezes que tinha um protocolo de ação integrada, ele era suficiente para garantir, nunca foi descumprido, até o sábado ele estava previsto, era comunicado aos órgãos federais, inclusive. E no dia 8, muda do nada. Eu quero adiantar, senhor presidente, que é indispensável que na próxima reunião deliberativa nós queremos ouvir o coronel Paulo José, para entender de uma vez por todas por que foi aberto a esplanada e permitiu que isso tudo acontecesse. Mas não vão me ater apenas o dia 8. O seu depoimento até aqui já ajuda a esclarecer bastante. Mas quero ir além. Quero perguntar sobre o dia 12 e o dia 24. E aí o senhor era ministro da Justiça. Por mais que o senhor não fosse autoridade investigativa, o senhor teve acesso e teve informações. O senhor sabe dizer os motivos dos atos do dia 12 e do dia 24? Do dia 12, o que chegou para nós foi a prisão de um indígena no centro de Brasília, que foi conduzida à sede da Polícia Federal. E com isso, parece que tentaram invadir a sede da Polícia Federal para tirar essa pessoa. Quanto ao interesse direto da União, a partir do momento que tentaram invadir o prédio público federal, na manhã seguinte foi instaurado um inquérito na Polícia Federal, na superintendência do DF. Em 10, 12, 15 dias, os responsáveis foram presos ainda na nossa gestão do episódio do dia 12. Em relação ao dia 24, nós colocamos a Polícia Federal à disposição da Secretaria de Segurança Pública do DF, da Polícia Civil, mas, brilhantemente, a Polícia do DF resolveu e conseguiu prever. E definiu o motivo do atentado do dia 24? E esse, como não passou pela nossa... Como ficou a carga da Polícia Civil? Perfeito, mas nesta comissão já foi investigado e o próprio delegado que autuou a prisão e conduziu o inquérito, ele disse que o objetivo era criar um caos social para impedir a posse do presidente Lula. O senhor foi informado pelo coronel José Silva Pinto que alguns CACs tinham a intenção de atirar no presidente da República? Não, não me falou isso. Coronel Jorge da Silva Pinto que informou isso, que tinha gente que planejava atirar até mesmo durante a posse presidencial. É, eu... Coronel Jorge da Silva Pinto. Não, aqui não. O senhor não tem conhecimento? Não, não tem. Tudo bem, vamos dar continuidade então. Os acampamentos, que no início o senhor disse um depoimento que poderia até ser uma manifestação legítima, mas que com esses fatos o senhor disse que perdeu força porque ali foi tomado por criminosos e que ali, de alguma forma, era gestado atos criminosos também. O senhor confirma? Por isso que na primeira semana como secretário de segurança a gente estava tratando de retirar esses acampamentos. Eu pessoalmente preferia que o senhor, como ministro da Justiça, tivesse tirado em novembro. Mas agora, fato consumado, não há mais o que fazer. Não, é a sua preferência, é a minha preferência. Aí a gente não vai discutir sobre isso. Mas o que eu quero, o senhor teve conhecimento dos alertas da ABIN de que dentro dos acampamentos eram planejados atos golpistas? Não tive acesso a esses relatórios de inteligência. Não, nem do relatório de inteligência, nem dos alertas. Na verdade, essa inteligência com certeza foi trocada entre a PF e a agência de inteligência por se tratar de investigação. O senhor não teve conhecimento? Não, o que eu tive conhecimento foi de agentes federais identificados fazendo levantamento dentro dos acampamentos e inclusive sendo retirados de lá. Isso eu tive conhecimento. Não, é porque o diretor da ABIN veio aqui então e disse que houve um relatório de inteligência. E a oposição raciocina da seguinte forma. Todo ministro da Justiça tem que saber de todo alerta do relatório da ABIN. Ué, e hoje o senhor Anderson Torres, que era o ministro, está dizendo. Eu era ministro, mas não tive conhecimento nem do alerta, nem do relatório. Relatório muito além de simples alertas. E pelo simples motivo de ter tido alerta da ABIN na semana anterior, eles querem crucificar o ministro Flávio Dino. Mas eu tenho certeza que essa perseguição do ministro Flávio Dino é muito mais por conta das virtudes do Flávio Dino do que por eventuais erros. Mas sigamos então. Até aqui, o seu depoimento já confirmou. Um, era a segurança do DF que tinha atribuição exclusiva para garantir a segurança na esplanada. Dois, o pai era suficiente para evitar. Três, um pai nunca foi desrespeitado. Quatro, até o sábado estava mantido. Houve uma mudança no dia 5 e a dúvida recai sobre a polícia do DF. Oi? Dia 7, no sábado. Até o dia 7, sábado, o pai estava sendo cumprido. Outro ponto, foi confirmado. Os acampamentos estavam cheios de criminosos pensando em dar um golpe de Estado fazendo com que até alguns bolsonaristas se afastassem. Chega, esse pessoal é radical demais. Eu estou absolutamente satisfeito com o depoimento que o senhor trouxe hoje a esta comissão.